A raiva só gera mais raiva e é como uma maldição que preenche todo o seu ser, alma e coração. A cegueira é inerente ao sentimento do ódio, enquanto a vingança é a consequência de sua escravidão. É um prato que não sacia sua alma e que apenas o corrói eternamente até não sobrar mais nada de seus ossos. Vinland Saga, episódio número 20. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E estamos aqui para mais um vídeo de Vinland Saga. Antes de mais nada, gostaria que vocês já deixassem o comentário sobre as reflexões e o que vocês pensaram acerca desse episódio. Porque eu acredito que ele tem muito, mas muito para ensinar para nós mesmos, para mim, para você, para todos. Foi um episódio extremamente emocionante, mas também foi um episódio com um gostinho amargo. E não, não estou me referindo à morte da Arnheim, porque não foi só por conta disso, mas também pelo sentimento dela de não ter mais nada naquele mundo e apenas querer ir para o outro lado. Visto que naquele local só existiriam mais guerras, guerras e escravidão. Além do próprio ódio que nos consome e que se torna uma maldição dentro de nós, mesmo até quando não fizemos nada para receber aquele tipo de coisa. Por isso, já agradeço a todo mundo que vai deixar aquele famoso like, que vai compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Agradeço de coração, pessoal. Espero que vocês fiquem no vídeo até o final para a gente comentar tudo o que rolou nesse episódio juntos, porque foi incrível. Em questão de animação, trilha sonora, me fez me emocionar. Eu chorei sim nesse episódio com a morte da Arnheim, mas eu acho que eu não chorei muito por conta da morte dela, mas tudo que ela acabou falando e como aquilo se liga diretamente ao Thorfinn. Aquele Thorfinn perdido que já não tinha mais nada. Aquele Einar perdido que já não tinha mais nada. Mas mesmo assim, pelo menos eles conseguiram procurar uma saída. Já que Arnheim já não tinha também muito tempo de vida e queria se livrar daquele mundo onde ela não conseguiu carregar mais nada. Porque todos os seus filhos e até mesmo o seu marido, a sua família, foi completamente destruída pela escravidão e pela guerra. Dirado, é claro, por todo o senso de poder de todos os seres humanos que ali habitam. Bom pessoal, o nosso episódio vai começar com um paralelo muito interessante, porque o Raposa, ele tá analisando que ele sempre gostou de matar. Matar é muito bom, lhe dá muito prazer. Mas é um prato tão vazio, porque ele se imagina como alguém muito forte perante pessoas comuns. E dali demonstra exatamente a cadeia que existe no mundo de Vinland Saga e até mesmo nas antigas, quando isso ocorria. E até mesmo talvez nos dias de hoje, talvez não. Com certeza nos dias de hoje. Porque a pessoa mais forte ou mais poderosa do que você, ela simboliza simplesmente a justiça. Não só isso, mas como também ela por ser mais forte, ela pode te esmagar. Da mesma forma que você pode esmagar uma pessoa que é mais fraca do que você. E é legal de ver essa visão, porque quando você está por cima, quando você é o opressor, vamos colocar assim, é muito fácil bater no oprimido. Mas quando ou o oprimido se torna o opressor, ou quando aparece alguém mais forte do que você, você vira automaticamente o próprio oprimido. E aquilo que você tanto gostava de fazer, você já não consegue mais. Até porque tem alguém muito maior do que você naquele momento, te mostrando que você é apenas uma formiguinha dentro de um mundo inteiro. E é então que o raposa, olhando pra isso, ele se divertia, né? Ao todo em sua vida, ele matou 13 pessoas. E matando essas 13 pessoas, ele matou ali um garotinho que era muito arrogante e tudo. Só que olha só, o garotinho era mais fraco do que ele. É claro que lhe daria prazer de mostrar toda a sua superioridade. Até porque todos nós, seres humanos, gostamos de ganhar. Nós temos esse egoísmo de gostar de ganhar, gostar de vencer. Não há uma pessoa nessa vida que goste de perder ou de se sentir menor e mais fraco do que alguém. E é interessante que ele era o fortão naquela fazenda, mas a partir do momento que entram guerreiros mais fortes do que ele, ele se torna apenas uma formiguinha medrosa que começa a tremer as pernas. E aí ele começa a sentir o mesmo sentimento que as pessoas que ele matou sentiam quando encaravam ele. Porque os Jorms vikings estão acabando com o povo do Keicho, cortando seus braços, pernas e mãos. E o próprio Texugo acaba tendo o seu braço cortado, enquanto os guerreiros ali do Rei Kanuto continuam lutando numa boa, como se estivessem brincando. E é então que quando o Texugo vai morrer, o cobra acaba aparecendo, salva a vida dele e pede para que todos acabem recuando. Ó gente, recua, 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 recua. E mesmo o Keicho falando que não mandou ninguém recuar, foi o cara que simplesmente ficou parado enquanto seus homens morriam e enquanto ele sequer agia. Até porque nunca foi um guerreiro de fato e trocou os seus pés pelas mãos ao desafiar o próprio Rei Kanuto e topar os planos do seu filho Torgil. Nisso é bem legal de ver porque a mesma coisa que acontece no começo do episódio com o Raposa demonstrando seu senso de superioridade, agora o Keicho vê que ele não é mais tão superior. Tanto que ele para um de seus empregados e fala pra ele, ó, desse jeito eu não vou quitar suas dívidas e vocês vão tudo morrer. E aí o cara simplesmente fala, olha Keicho, agora você sabe como é se sentir com a gente, né? Agora você sabe como é ser um escravo seu. Porque agora nós somos iguais. Você vai morrer daqui a pouco. Você não deveria ter desafiado o Rei Kanuto. Se você não deveria ter desafiado, injusto ou não, nós vivemos pelas pessoas mais poderosas que nós. E isso não mudou na nossa sociedade. Até porque os mais poderosos sempre vivem, muitas vezes, às nossas custas. É claro que um dia você também pode se tornar alguém poderoso ou alguém com bastante dinheiro e tudo, o que lhe dá status e também poder. O errado aqui não é ter poder, não é ser poderoso de fato, mas sim o que você faz com esse poder e se você é cego por esse poder. É isso que muda uma pessoa boa de uma pessoa ruim, de uma pessoa justa de uma pessoa injusta. O que você faz com o poder que lhe é dado? Ele vem para fazer o bem ou ele vem para fazer o mal? Ter dinheiro não é o problema. O problema é o que você faz quando você tem esse tanto de dinheiro. Você subjulga as outras pessoas, você maltrata, você escraviza as outras pessoas ou você simplesmente tenta criar um mundo melhor, mesmo que você seja apenas uma andorinha, cultivando seus pequenos galhos e formando a sua casa. Eu achei isso interessante, gente, porque bate diretamente com as coisas de o poder e o desejo de poder. Porque o poder, de fato, não é algo ruim, mas o poder usado de uma forma errada é algo ruim. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, a internet, e a internet pode ser usada de uma forma boa ou ruim, se você a usa de uma forma boa, ela vai ser boa. Se você usa de uma coisa ruim, ela vai ser ruim também. A mesma coisa para a sua TV, entre outras coisas. Quando a gente se relaciona a vícios, a arrogância de se achar mais do que os outros, ou de você ser o excesso da sabedoria. E eu achei tão legal isso daqui, porque em algum momento ou em outro, você vai ter os seus ego lá em cima e você vai sentir o pá. Eu já fiz isso e com certeza você também já fez. Resta saber se a gente aprende com tudo isso e se torna uma pessoa melhor, como o Thorfinn está querendo fazer, ou se a gente vira escravo desse sentimento, desse negócio que nunca sacia, porque você nunca está satisfeito com nada. E é isso que a raiva, o ódio, a vingança, eles geram dentro da gente. Eles geram uma corrosão no nosso próprio ser, transformando a nossa vida em uma busca implacável pelo poder, que nunca acabará. Até porque, se você quiser batalhar por poder, você sempre vai ver alguém muito mais poderoso que você, e que vai pisar em você, como nós vimos agora com o Keito. E aí aparece um dos soldados do Ulf, acaba atingindo o Keito, mas ele não morreu ainda, apenas feriu ali os seus olhos. E nisso o guarda real Ulf vai um pouquinho pra frente, pra verificar se era o Keito de verdade, e deixa o Canuto sozinho, porque até a guerra já estava estabilizada ali pra eles, eles estavam com muita vantagem, o pessoal já estava recuando, então agora já estava tudo vencido. E a gente vê também que o Canuto, ele não ordenou que o pessoal dos Jones Vikings, entre os outros, corressem atrás ali do pessoal, porque esse pessoal provavelmente vai ser útil. Pessoas são usadas em um reino. Se você matar todas as pessoas, quem é que vai fazer o seu trabalho de formiguinho? Então é sempre interessante para eles terem pessoas como subordinados. Mas enquanto o Ulf vai pra frente, o Torgio ataca o Canuto e quase, quase corta a cabeça dele. O Canuto melhorou um pouquinho as suas habilidades, mas não o bastante para vencer o Torgio. Tanto que a sua própria espada acaba quebrando naquele golpe, e até mesmo a sua mão parece meio deslocada, parece que o rei ficou ali com o pulso torcido. E é nisso que eles começam ali uma luta, o Torgio vai pra cima dele com tudo, mata os dois guardas que estavam ao seu lado, e aí o Canuto consegue fugir jogando a capa em cima do Torgio, e depois quando ele vai ser morto mais uma vez, porque o Torgio jogou ele no chão, pisou até mesmo na cabeça dele, mostrando ali naquele momento, que o rei perante alguém, no um a um, ele é apenas um ser humano normal, ele não é mais poderoso e nem menos poderoso, entende? Ele é apenas aquele cara, se ele não for capaz de vencer aquela pessoa, ele vai ser derrotado. E eu acho legal essa parte, porque mais uma vez mostra aquele conceito que mostrou do Raposa com as pessoas comuns, o Keitio com os outros pobres, e agora o próprio rei Canuto vendo que, perante alguém mais forte do que ele, ele é mais fraco. E ainda mais nós temos a análise do próprio Torgio, porque o Torgio, provavelmente, desde que ele fez parte ali do reino, ele sempre viu o Canuto como um cara fraco, quem é forte de verdade, percebe que o cara não sabia lutar de verdade, e que ele não era o mais poderoso de todos, então, ele não era um cara nórdico, de fato, que merecia estar ali no topo, entende? Por isso que o Torgio quer, por exemplo, matar o Canuto, pelo menos é essa a minha visão. E aí, o Ulf acaba aparecendo, joga a espada, corta ali o pulso do Torgio, perfura ele, começa a enforcar ele, mas aí o Torgio também enfia o dedo no olho do Ulf, arranca o olho dele fora, o bicho não aguenta mais, só que aí os homens começam a voltar, nisso que eles começam a voltar, o Torgio reclama, vai embora, foge, e não sei se ele vai lutar mais uma vez, ou então vai ser morto de alguma forma. Porque agora o pessoal vai ficar muito mais atento para esse tipo de investida, não é? E aí então, que nós trocamos de cena, onde a Arhind acabou acordando, e ela começa a ouvir os sons da guerra, os sons da destruição. E aí ela pergunta se eles estão guerreando, mas o Einar diz que eles vão embora dali. Ela pergunta para onde que eles vão parar, e eles dizem que vão para a Islândia, o local ali onde o Thorfin morava. É meio frio, mas pelo menos é um lugar um pouquinho mais pacífico. Porém, já teve guerras lá, já teve pessoas que invadiram aquele local, e podem ter guerras novamente. Graças a isso, ela diz assim, eu não vou, eu não quero ir, não tem mais nada que me prenda nessa vida. E essa parte, ela é muito tocante para o próprio Thorfinn, porque ele também não via motivos para seguir. Mas aos poucos, conforme ele foi dando novo sentindo a sua vida, conforme ele foi enchendo aquele copo que lhe foi dado, aquela segunda chance, ele resolve continuar plantando, plantando, e colhendo cada fruto, cada broto. E como eu tinha dito em episódios passados, Arhind, ela tinha no seu marido, e no seu filho, pelo menos o filho que iria nascer, a sua vontade de viver. Mas a partir do momento, que o seu filho também se foi, o seu marido se foi, as pessoas importantes que ela tinha em sua vida, se foram de fato, e ela ainda teria que ir para algum lugar, onde tem guerras e tudo, e pode haver escravidão uma hora ou outra, ela não quer viver naquele lugar. Ela prefere partir para o outro mundo, onde o seu marido e os seus filhos, estão a esperando. Aquele mundo, onde não terá mais guerra, onde não terá mais nada desse tipo. E é então, que ela agradece o Einar, numa cena emocionante, dizendo que, ela vagava sozinha, como se ela estivesse sozinha, e embora o Einar e o Thorfinn, sejam hoje, pessoas importantes para ela, pessoas mais importantes ainda, eram os seus próprios filhos, e o seu marido, era a sua família, a sua vida antiga, pacata, pacífica. E ela não quer voltar para esse tipo de escravidão, ou esse tipo de loucura, que foi viver sozinha, esse tempo todo, porque hoje, ela já não tem mais ninguém. E por que eu disse que isso abala o Thorfinn? Porque o Thorfinn era uma pessoa que não via mais sentido na vida, não tem por que continuar vivendo. E a Arhaid, já também está nas últimas, então, não tem muito o que ela fazer. Por que ela vai querer se esforçar para viver ainda, estando naquele estado, tendo perdido os seus filhos, tendo perdido tudo? Ela só aceita que, chegou o momento dela, que ela quer partir para outra vida, mas agradece por todas as histórias do Einar, porque em algum momento, ela pelo menos conseguiu encontrar a luz, em meio à escuridão e ao caos, porque mesmo quando ela reencontrou seu marido, ela não encontrou alento ali, ela não encontrou carinho, digamos assim, né? Não deu tempo disso acontecer, porque ele estava batalhando para tentar levar ela para um outro canto, para eles voltarem para a sua vida. Mas tudo aquilo lhe foi negado, porque ela era uma escrava. E é então que ela acaba morrendo, agradecendo ao Thorfinn e ao Einar, dizendo que gostava muito das histórias deles, e o Einar e o Thorfinn tentam ali fazer uma reanimação, mas ela acaba morrendo, os dois choram, e é um momento emocionante, mas não só emocionante por causa da trilha sonora, mas por toda a história daquela pessoa, que infelizmente não teve sorte, como o próprio Sverkel disse. Ela não teve sorte de parar em um lugar onde não teriam guerras, e ela só queria fugir dessas guerras, ela queria um lugar de paz, ela queria um lugar tranquilo, porque quem vive na guerra, quem vê toda essa violência, nunca mais quer voltar para isso, porque vê que aquilo não tinha sentido, aquilo só trazia um vazio. Porque o ódio, a raiva, a violência, a vingança, o que ela traz para você de fato? Ela não traz nada, ela traz algo que nunca será saciado, você sempre quer mais, 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 eu quero mais lutas, eu quero mais ódio, eu quero mais mortes, eu quero mais cortes, e aquilo nunca tem fim. Mas quando você está em paz, você está tranquilo, você está sempre satisfeito. Ter o necessário é muito melhor, do que você ter em grandes abundâncias. É muito melhor você ter o que é necessário, sem ser uma miséria, do que ter em grande abundância, mas aquilo sempre deixar na sua cabeça, que você sempre quer mais e mais, e como se fosse algo insaciável, que no final das contas, nunca vai te preencher, porque ele não está enchendo a sua barriga temporariamente, mas na verdade ele está corroendo o seu ser, ao ponto de você ficar só nos seus ossos, até você não sobrar mais nada. E Villain Saga é sobre uma redenção de uma pessoa, uma pessoa que tinha uma maldição dentro de si, graças a raiva e ao ódio que ele adquiriu, pelo Askeladd, que no caso eu estou me referindo ao Thorfin, e ele conseguiu finalmente, depois de muito tempo, se livrar daquele sentimento vazio, e começou a preencher com coisas boas, a preencher com vida, tanto que a plantação que ele faz, o que ele está fazendo ali? Ele está criando vida, antes ele tomava as vidas, hoje ele cria a vida. Por isso que Villain Saga é sensacional, as pessoas que perdem por conta disso, porque só querem guerras, ou querem mortes, acabam perdendo esses pontos que são essenciais. E aí, então, o Thorfinn pega ela, fala sobre a Vinlândia, algo que o Leif tinha contado para ele, há muito tempo atrás, aquela garota também tinha contado, e lá não haverá mais guerra, e nem nada do tipo. E aí, vem a parte que simplesmente fala sobre a própria raiva, porque o Einar, naquele momento, acaba vendo que o Keitio ainda está vivo, e está nas costas do Cobra. O Cobra pergunta por que eles ainda não partiram, e a Arhind acabou falecendo. E nisso, o Einar vai para cima do Keitio, querendo matar ele de todas as formas, mas o Thorfinn tenta impedir. Mesmo que o Einar tenha dado um soco no Thorfinn, o Thorfinn dá um outro soco nele, falando para ele parar de acumular aquela raiva de dentro dele, para ele acordar, para ele não se tornar aquele que o Thorfinn era, sabe? Para que ele não carregue aquela maldição, mesmo quando tudo lhe foi tomado. Porque eles ainda têm uma alternativa, agora que eles não são mais escravos. Eles podem ter uma vida de verdade agora, uma vida pacífica. E é então, que o Einar para e chora bastante, porque ele amava a Arhind de verdade, ele queria viver com ela, ele queria estar ao seu lado, e ele confessou ali o seu amor por ela, mas ela já não estava mais viva. E ele percebe que o Thorfinn estava certo, porque ele viu como o Thorfinn era, o seu próprio semblante, como ele nem sequer conversava, como ele era uma pessoa completamente vazia. Mas a partir do momento que ele começou a criar vida, ele começou a cultivar as coisas, ele começou a mudar o mundo à sua própria maneira. E porque também não adiantaria nada matar o Keicho, porque a raiva só geraria mais raiva. Se ele matasse o Keicho, outra pessoa iria ter raiva dele. E aí você gera um ciclo sem fim, onde você nunca vai estar saciado. E aquela pessoa que vai te buscar por causa de raiva, de ódio, ela também vai ficar atrás de você até o fim, e a sua vida se torna em um completo inferno. E é por isso que o Thorfinn também chora, porque ele compreende a dor do seu amigo, mas que ele também entende que matar não vai resolver nada. Até porque o Askeladd morreu. E aí, mesmo que ele não tenha morrido pelas mãos do Thorfinn, aquilo nunca saciaria a raiva que ele tinha, o ódio e a vingança, porque o seu objetivo de vida se perderia, e não sobraria mais nada pra ele. Ele não cultivou vida, ele não plantou uma árvore para brotar frutos, ele apenas matou a própria terra, onde ele pisou, e agora ele não teria mais nem de onde se alimentar, entende? É uma analogia bem legal que eu tô usando aqui, pra vocês poderem compreender, não só a mudança do Thorfinn, mas o que a raiva promove pra gente. E aí, seguindo mais um pouquinho do episódio, eles enterram Arhind, o Einar está completamente abalado, o Leif fala pra eles que eles vão embora e tudo, mas o Thorfinn decide fazer uma coisa, ele decide conversar com o Rei Kanuto, como eu já tinha teorizado, eu achava, eu achava assim na minha cabeça, que ele ia realmente conversar com o Rei Kanuto, eu sei que alguém comentou aqui, acho que foi o Nicholas, comentou que ele não ia conversar, mas eu acho que ele ia, porque quando o anime trabalha essa narrativa, provavelmente ele vai fazer com que os dois personagens acabem se encontrando, e não só se encontrem, mas como o Thorfinn mostra assim, ó, eu consegui mudar. Então mesmo depois de você perder tudo, perder o amor, perder tudo que você tinha, você ainda pode mudar, mesmo que você esteja agora no caminho errado, buscando apenas poder e destruição. E é então que o Thorfinn vai se dirigindo pro Kanuto, pra tentar resolver essa situação, e evitar mais baixas naquela guerra. Até porque o Keito ainda tá vivo, então ainda eles podem ter algum tipo de negociação. E sabe gente, uma parte que eu não poderia me esquecer de jeito nenhum, é que quando o Thorfinn, ele conta pro Leif, que um dia o Leif tinha dito pra ele, que o pessoal fugiu das guerras, e foi pra Islândia, para viver em paz, aquilo, quando ele era pequeno, ele viu como algo sem graça, porque ele queria ser um guerreiro, mas a partir do momento que ele cresce, que ele amadurece, o que ele faz? Ele simplesmente diz, hoje, faz sentido isso pra mim, e hoje, eu tenho orgulho daquelas pessoas, que buscaram uma forma diferente de viver, e fugiram da guerra. As pessoas que foram pra Islândia, o seu pai, ele hoje tem orgulho dele, não porque ele foi um guerreiro, muito bom, muito forte, matou muitas pessoas, conquistou muitas coisas, mas sim, porque foi uma pessoa corajosa ao bastante, para fugir da violência, para fugir do caos, para fugir das guerras, para ter uma vida pacífica, se redimir de seus erros, e ser uma pessoa diferente, e ser uma pessoa melhor, porque um guerreiro de verdade, ele não empunha uma espada, em suas mãos. E então, o Leif percebeu o quanto o Torf mudou, e essa mudança toda, passa até mesmo pela gente, sabe, quando a gente pega, a gente está assistindo, às vezes, vilã de saga, e a gente fala, pô mano, não está tendo mais luta, não está acontecendo mais nada, e tal, não sei o que, está chato, não sei o que, só que quando você para para pensar, para refletir de verdade, sobre a mensagem daquela obra, você fala assim, não, mas isso é muito melhor, do que ter as batalhas, isso é muito melhor, do que ter as guerras, porque ser uma pessoa melhor, é muito melhor, do que viver, na completa escuridão, e violência. Então gente, essa parte foi, uma parte muito tocante, uma parte muito boa, gostaria até, que vocês deixassem aí nos comentários, o que vocês acharam. E é então, que o Leif deixa ele, pede para ele não exagerar, e que ele vai estar esperando, no barco, para que eles possam partir, em sua jornada. E é ali que nós terminamos o episódio, gente, episódio extremamente emocionante, chorei no episódio, bastante assim, foi um episódio, um episódio para você rever, várias e várias vezes, as cenas de ação, estavam muito boas também, eu também gosto, galera de luta e tal, gosto de quando, o anime, ele mostra mesmo, a sanguinolência, por que a sanguinolência? A sanguinolência, para mim, ela não tem um sentido de prazer, mas sim um sentido de, eu quero ver, o que acontece, quando a gente se deixa levar, por esse sentimento. E nada mais, nada menos, do que uma guerra, para mostrar o quão terrível é, e o quão você não quer, que isso aconteça. Eu duvido que a maioria, das pessoas que gostam de luta, gostariam de apanhar, ou ter as suas mãos cortadas, porque provavelmente, é isso que aconteceria, com a maioria. E claro que aqui, no anime, é tudo entretenimento, histórias, reflexões, mas, se a gente não parar, para pensar, na mensagem de fundo, a gente perde a essência, do que ele está querendo apresentar. Ele não está querendo apresentar, novos poderes, novas habilidades, ele está querendo apresentar, a redenção de um homem, que buscava por vingança, e agora busca, cultivar vida, e busca também, se redimir, de todos os seus erros, no passado. Até porque, Deus está enxergando, tudo o que está acontecendo ali, e a partir daquela leitura, da bíblia, provavelmente, ele vai conseguir, convencer o rei Canuto, a não lutar, e acabar, com aquela guerra. Pelo menos assim, menos pessoas, estarão mortas. E, quem sabe, até o próprio Caitl, acabe morrendo, ou virando, um próprio escravo do rei. Até porque, ele teria que ver um pouquinho, como é, ser um escravo, e ser abusado, por todos ao seu redor, que tem mais poder, do que ele, não é? Assim, ele aprenderia também, uma lição. Até porque, consequências, sempre serão carregadas, por todos nós, a partir dos erros, que cometemos. Quando o Jôto está vazando, até o próximo vídeo, espero o seu comentário, aí embaixo. Tô indo nessa galera, muito obrigado, por sempre estarem comigo, viu? Agradeço de coração. Só não me mandem spoilers, já avisei. Fui.